e hoje tá tudo bem no papai aqui e aí e agora você gostou dessa posição aí como pai sentado igual mocinho eu quero ver que lindo né eu quero ver quando ele sentar assim para conversar com o pai olha lá Guilherme que lindo eu quero ver nossa não vejo a hora aqui lá vem o trenzinho lá vem o trenzinho vem te ver vem te ver é tá tudo bem canta o passarinho vamos lindeza amor do céu daqui um dia tá sentado sozinho se Deus quiser né velho tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.